Está estudando para a ESA e não sabe nem por onde começar em matemática? Matemática está tirando o teu sonho e tu acha que não vai conseguir por conta dela? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar um assunto que você não vai esquecer e vai aparecer na sua prova. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever e ativar as notificações, que assim sempre que tiver conteúdos como esse, você vai receber no seu e-mail. Agora, vamos lá. Na nossa aula, você vai aprender permutação em 10 minutos, sem fórmulas, mesmo sem saber análise combinatória. Meu Deus, Renato, eu não consigo. Por que você não substitui o eu não consigo por? Vou ver o que eu posso fazer para conseguir. Já mudou. Então o pessimista tem que estar fora. temos sempre que estar pensando positivo. Mas antes, galera, eu queria compartilhar com vocês o caso de sucesso do nosso aluno. Por isso que eu falo que você vai aprender em 10 minutos, sem fórmulas, mesmo sem saber análise combinatória. E você, de repente, está pensando, pô, isso é mentira. Isso não é para mim. Mas nós acreditamos tanto nisso por conta desse depoimento. É um dos casos de sucesso. Bom dia, Marcão e Renato. Não me prolongando muito, queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso. Nasci no Rio Grande do Sul, fiz pela primeira vez a prova da ESA e agora estou classificado em 33 do Brasil, 33º do Brasil. Obrigado pela participação, Charleston. Charleston, eu que agradeço por você ter vindo aqui. Deixa eu aparecer. Eu que agradeço por você ter deixado esse depoimento para a gente, porque esse é o nosso combustível. E eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso será o seu. Caso de sucesso MPP. O próximo será o seu. Eu tenho certeza disso, porque com o método MPP, qual é a nossa? O time MPP já sabe como funciona. A nossa frase, galera, o impossível, o impossível é possível. Esse é o lema do time MPP. A galera que está compromissada sabe o sentido que essa frase tem para a gente. Choribola? Então, se embora lá, aqui está meu Instagram e minha página no Facebook. Choribola? Siga lá, troca o like, sigo de volta. A do Marcão também, o Instagram do Marcão e a página. Ele também troca like, segue de volta. E o Marcão rumo a 10 mil seguidores. E vamos começar. Galera, antes da gente começar a parte de permutação, eu não posso deixar de falar com vocês sobre o fatorial. Fatorial é esse número com a exclamação. Como é que você lê isso na matemática? Não é para ler igual no português. No português você lê assim. Dois, três, quatro, cinco. Calma, não é isso. Aqui você lê dois fatorial, ou fatorial de dois. Esse daqui é três fatorial, quatro fatorial e cinco fatorial. Agora, mais importante, como se resolve? Fatorial. Você pega o número que está ali e vai multiplicando por todos antes dele até um. Como assim? Dois fatorial. Quem está antes dele? O um, né? Dois vezes um dá dois. Então, dois fatorial é dois. Como é que é três fatorial? É três vezes dois vezes um, que dá quanto? Seis. Como é que é quatro fatorial? Quatro vezes três vezes dois vezes um. Reparou? Todos antes dele, em onda decrescente, até um. Quatro vezes três, vinte e quatro. Doze vezes dois, vinte e quatro. Como é que é cinco fatorial? Cinco fatorial é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Ficou de bola? Maravilha? Que aí isso vai dar cento e vinte. E assim, vai embora. Existe seis fatorial, sete fatorial, oito fatorial, existe um monte de coisa. Tudo bem? Agora, se fosse assim, sete fatorial sobre quatro fatorial. O que você iria fazer aí, galera? O que você iria fazer? Você iria pegar aqui o quê? Você iria pegar o sete fatorial. Vou fazer aqui de um jeito. Como é que é o sete fatorial? É sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Correto ou não? Tudo bem? E como é que é quatro fatorial, pessoal? Quatro fatorial é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Ok? Até aí? Ok? Agora, como é que você vai fazer isso daqui? Isso aqui é o quê, Renato? Isso aqui, gente, ó. Você vai fazer essa conta. Você vai cancelar o quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. O quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E aí vai sobrar para você sete, vezes seis, vezes cinco. Cinco, vezes seis, trinta. Vezes sete, duzentos e dez. Isso é uma maneira de você saber, galera. É uma maneira de você saber resolver. Só que a gente sempre vai procurar ir mais rápido. A partir de agora, olha para cá. Você tem aqui sete fatorial sobre quatro fatorial. Correto? Gente, repara uma coisa. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Isso daí é quatro fatorial. Então, você sempre vai olhar... Vou até voltar aqui. Eu saí porque eu achei que ia tomar o espaço, mas não tomou. Você sempre vai tomar o quê, galera? Você vai tomar como base o de baixo, que é menor, ou quem for menor. Aqui o quatro fatorial é menor, é ou não é? Então, nós vamos abrir o sete fatorial até o quatro. Aí vai ficar sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro fatorial. Sobre quatro fatorial. Que aí, galera, eu estou otimizando o meu tempo. Eu corto esses dois. E aí, olha o tempo que você ganhou. Sete, vezes seis, vezes cinco, que dá duzentos e dez. Agora, se fosse assim... Vou olhar mais rápido. Oito fatorial sobre seis fatorial. Como é que é? Oito fatorial vezes seis fatorial. O oito, a gente vai só até o sete. Oito, vezes sete, vezes seis fatorial. Sobre seis fatorial. O que é igual, né? Cancelo seis fatorial com seis fatorial. Oito, vezes sete, dá cinquenta e seis. E assim vai embora. Show de bola? Se fosse, por exemplo, cem fatorial sobre noventa e nove fatorial. Como você faria isso daí, galera? Cem, você vai até onde? Noventa e nove. Não tem jeito. Você não vai ser louco de sair fazendo tudo isso, né? Cem, vezes noventa e nove fatorial sobre noventa e nove fatorial. Aí você cancela isso aqui. Quanto é que dá a minha conta? Isso daí dá cem. Acabou. Show de bola? Então, não adianta eu tentar entrar em permutação sem te explicar isso. Agora, nós vamos aprender os três tipos de permutação que existe. Se bora? Vamos lá? Opa! Vamos lá! Permutação, galera, pode ser simples, com repetição, tá? Com repetição e circular. Nós vamos aprender tudo agora. Lembra que eu te falei? Em dez minutos? É isso. Primeira coisa, como é que você sabe? O que significa permutar? Significa mudar. Geralmente, nas provas, vem com essa palavrinha aqui, ó, anagramas. Então, tu já deixa gravado. Falou anagrama, é permutação. Para resolver, coloca o fatorial. É isso. Show de bola? Coloca o fatorial. Ok? Então, repete aí. Falou anagrama, problema de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Então, vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra amor? Opa! Amor, quer formar anagrama? Coloca o fatorial. Coloca o fatorial em quem? Nas letras. São quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Então, essa resposta é quatro fatorial. Acabou. Só isso. Beleza? Como é que é quatro fatorial, galera? É quatro vezes três, vezes dois, vezes um, que dá vinte e quatro. Pronto. Tá aí. Quantos eu posso? Essa daqui é a chamada permutação simples. Por quê? Não tem nenhum elemento repetido. É só ir direto. E não é circular. Você vai aprender agora. Show de bola, Renato. Essa daí eu já sabia. Agora, quando tem permutação com repetição. Então, a primeira já foi. É simples. Com repetição. Vamos lá. Quantos anagramas? Opa! Falou anagrama. O problema é de permutação. Coloca o fatorial. Podemos formar com a palavra batata. Ai, meu Deus, Renato. Agora é com repetição. Eu já vejo repetição. Tem uma forma, gente. Mas no método MPP, lembra? Como aprender permutação em dez minutos sem formas, mesmo que você não saiba a análise combinatória. É isso que eu vou te mostrar. O que você vai fazer? Olha o método MPP na tua vida. Quando tiver repetição, você vai separar o total. Total de elementos, no caso de letras. Batata tem seis letras. E vai separar as letras que se repetem. A letra A se repetiu três vezes. E a letra T se repetiu duas vezes. O que eu te falei? Falou anagrama. Problema de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Show? E aí, a diferença é que quando tem repetição, você vai ter a parte de cima e a de baixo. A parte de cima é só colocar o total. Seis fatorial. E o resto, você bota embaixo. Aí fica três fatorial vezes dois fatorial. Show de bola? Sempre assim. Então, quando tem repetição total em cima, o resto embaixo multiplicando. Show? E agora, como é que eu vou fazer isso? Acabamos de aprender. O seis fatorial vai só até o três, né? Que é o maior. Seis vezes cinco vezes quatro vezes três fatorial. Sobre três fatorial vezes dois fatorial, que é dois. Tudo bem? Três fatorial. O três fatorial vai embora. E aí, minha brincadeira fica. Seis vezes cinco vezes quatro sobre dois. Maravilha, né? Quatro dividido por dois dá dois. Seis vezes cinco é trinta. Vezes dois dá sessenta. Pronto. Tá aí. Sessenta. Tá aí. Sessenta. Show de bola? Então, não esquece. Quando for com repetição, você separa o total e quem se repete. O total sempre em cima, quem se repete embaixo. Ah, mas, Renata, a letra B apareceu uma vez. Não tem problema. Eu tenho que me preocupar em quem se repete. Show de bola aí. Tranquilo. Zero trauma. Agora, essa foi a com repetição. Né? Você já vê. Permutação com repetição. Show de bola? Agora, vamos ver a circular. Renato, como é que eu sei que é circular? Deixa eu marcar aqui que a repetição já foi. Renato, como é que eu sei que é circular? De quantas maneiras podemos dispor cinco crianças numa mesa circular? Sempre vai pedir para botar uma mesa circular. E aí, você sempre vai saber disso. Permutação circular, total menos um fatorial. Então, para a permutação circular, o que você vai fazer? Você vai separar o total. Total de elementos. São cinco. E a permutação circular sempre vai ser o total menos um fatorial. Show de bola? Sempre vai ser tirar um do total e meter o fatorial. Repete aí. Permutação circular. Tira um do total e mete o fatorial. Acabou. Nunca mais tu vai errar. Isso dá quatro fatorial. Show de bola. E quatro fatorial é vinte e quatro. Que é quatro vezes três vezes dois vezes um. Que a gente já fez até ali em cima. Então, essa foi a permutação circular. Coisa linda. Coisa linda. Oi. Tá aí. Aprendeu permutação em cinco minutos. E como hábito, vamos comemorar. Isso aí. Acabamos de aprender permutação simples com repetição circular. É isso. Eu te prometi e cumpri. Agora é treinar. Nós vamos fazer umas questões. Eu espero que você tenha baixado o material aqui embaixo. Baixe o material aqui embaixo. Que assim você entra na nossa lista VIP. E vai receber conteúdos exclusivos. Só quem tá na lista VIP recebe. Então, não perca tempo. Show de bola. Baixe o material. Automaticamente já tá na lista VIP. Então, permutação. Recapitulando. Como é que eu sei que eu vou usar permutação? Geralmente nas provas. Anagrama. Na maioria dos casos. Falou em anagrama. É permutação. Coloca o fatorial. Permutação pode ser simples com repetição circular. Simples. Vai tá ali bonitinho. Simples. Calcula. Repetição. Vai ter elemento repetido. Circular. Vai falar do círculo. Então, como é que é? Falou na simples. Coloca o fatorial nos elementos. Repetição. Separa o total que se repete. Total em cima. O resto embaixo. Tudo com fatorial. E se for a circular. É. Tira 1 do total. E mete fatorial. Show de bola? Maravilha. 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 Agora, vamos fazer umas questõezinhas. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Primeira questão. Galera. No método MPP, nós temos algo que nós chamamos de método 250. Tá legal? Mas, Renato, o que é o método 250? Gente, a grande dificuldade dos alunos é identificar o que o problema quer, correto? O método dos 50, ele consiste em 50%. Só de ler, você já identifica 50% das questões. Só de ler. Só de ler, você já identifica 50% das questões. Tá legal? Como? Vamos lá. Subliando. Quantos são os anagramas da palavra zero? Opa! Falou anagrama. Como é que é o nosso esqueminha que nós aprendemos? Tá aqui, ó. Existe a palavra permutação, que é uma parte que nós aprendemos. Permutação. Como é que é a parada? Ó. Vem comigo. Anagramas, só de seguir o fluxo. Anagramas e coloca o fatorial. Esse é o fluxo que a gente tem que saber. Tá legal? Coloca o fatorial. Então, se bora lá. A questão. Falou anagrama, é de permutação. Logo, coloca o fatorial. É isso. Só de seguir o fluxo. Ó. Falou anagrama, permutação, coloco o fatorial. Só de seguir o fluxo. Tá legal? Falou anagrama, é permutação, coloco o fatorial. Então, repete. Falou anagrama, é permutação, coloco o fatorial. Choribola? E aí, é só ser feliz. Tá? Anagrama, palavra zero. Zero, permutação cinco. São quatro letras. Então, a resposta vai ficar quatro fatorial, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um, que dá vinte e quatro. Morreu. Tá aí. É só marcar o V da vitória. Vinte e quatro letra D, marca o V da vitória. Esse é o método dos cinquenta. Por quê? A maior dificuldade do aluno é identificar quando tem que usar. E só de ler, você já aprende. Esse é o método dos cinquenta, do método MPP. Choribola? Então, vamos lá. Pra próxima. Vamos lá? Ó. Quantos são os anagramas da palavra arara? Opa! Falou anagrama, permutação, coloca o fatorial. Então, palavra arara, arara, palavra arara, tem repetição. Tu já sabe o que fazer, ó. Separa o total de letras. Qual é o total de letras? O total de letras são cinco, ok? A letra A se repetiu três vezes e a letra R se repetiu duas vezes. Correto ou não? Tá vendo? A três vezes e a R duas vezes. Agora, como é que é A? O total em cima, cinco fatorial, e o resto embaixo, três fatorial vezes dois fatorial. Choribola? Aí, o que é que eu vou fazer? O cinco, eu vou só até o três. Olha que lindo. Cinco vezes quatro vezes três fatorial. Sobre três fatorial vezes dois fatorial, que é dois. Três fatorial vai embora com três fatorial. Isso fica cinco vezes quatro sobre dois. Coisa linda. Quatro com dois dá dois. Cinco vezes dois, isso daí dá dez. Maravilha! Dez, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca o V da vitória. Show de bola. Matou a questão em dois segundos, sem se estressar. Pegou amanhã. É isso. Permutação. Ok? Então, vamos lá. Fazer mais. Tem mais. Vamos lá. Ó. Vem comigo. O número de anagramas. Opa! Falou anagramas. O problema é de permutação. Coloca o fatorial. Da palavra soleira. Ó. É simples. Por que é simples? Porque não tem repetido. Que começam por vogal. Ele quer que comece por vogal. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Zero trauma. Você tem a palavra aqui. A palavra é soleira. Ok? Soleira. Opa! Não ficou legal. O R não saiu legal. A palavra é soleira. Está legal? E aí, o que você vai fazer? Você sempre vai separar. Cada traço representa uma letra. Tá? Você vai separar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada traço representa uma letra. Só que agora, tem que começar por vogal. Então, aqui no início, só vale se for vogal. Quais são as vogais que eu tenho aqui? Ó, é, i e a. Ou seja, aqui no início, eu tenho quatro chances. Ué, por que eu tenho quatro chances, Renato? Porque só pode entrar ó, é e a. Quatro chances. Agora, essas outras aqui, gente, elas vão ficar permutando, trocando. Então, para elas, eu boto seis fatorial. Show? Toda vez que ficar permutando, fatorial neles. Tudo bem? Ok? Então, como é que vai ficar isso? Multiplica. Vamos lá? Vai ficar quatro vezes. Quem é seis fatorial, gente? É seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Malandramente, essa conta aqui, conforme você vai estudando, você já sabe que seis fatorial é setecentos e vinte. Então, fica quatro vezes setecentos e vinte. Ok? Quatro vezes setecentos e vinte, pessoal, isso daí dá dois mil oitocentos e oitenta. Mas, oi, mais uma questão que foi embora. Qual gabarito letra D? Marco V da vitória. Entenderam? Sempre que falar, começa por vogal, tu prende a vogalzinha lá, vê quantas vogais tem. O resto vai ficar no samba. Aqui tá samba. Samba tá trocando, fatorial. Sempre que der samba, tá no pagode, fatorial. Show de bola? Beleza, beleza, beleza. Maravilha, então. Vamos pra próxima. Simbora lá. Ó, fazer a divisória, pra gente não errar. O número de anagramas da palavra escola, opa, é simples, porque tá escola, que começam por S e terminam por L. Porque que eu vou fazer o mesmo processo. Sempre que falar que começa, termina, você faz esse processo. Escola aqui. Então, vamos lá. Escola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que começar por S, ou seja, a primeira letra é S, terminar por L. Ok? Ali tá fixo. Aqui na primeira, a gente só tem uma chance. E na última, a gente também só tem uma chance. Porque só pode ser S ou L. E anagrama, a letra não se repete. Então, aqui na meiuca, galera, vai dar samba. Se vai dar samba, é fatorial. Quarto fatorial. Show de bola, show de bola, show de bola. Entenderam como funciona? Agora a gente faz o quê? Multiplica geral. Fica um, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar vinte e quatro. Mais uma que eu matei. Vinte e quatro. Gabarito, letra C. A palavra escola. Carioca fala escola, né? Carioca é assim mesmo. Não tem jeito esse sotaque aí. Mas é o melhor sotaque do Brasil. Tem que puxar sardinha, né, gente? Pô. Pegou? Sempre que falar que tá fixo, não vai entrar em lugar nenhum. Tu vai ver quem tá sambando ali. Lembra que tá de tracinho, é uma letra, tá? Agora vamos lá. Mais uma. Pra vocês, sargento. Quero ver, ó. Quem vai ser sargento aí? Joga no bate-papo ou no comentário. Eu! Eu serei sargento. Eu sou o próximo sargento do Exército Brasileiro. Eu estarei na próxima turma. É isso que eu quero de vocês. Então se embora, tá? Porque você é um vencedor. Só o fato de você ter chegado até aqui, você já é um vencedor. Porque muitos devem ter ficado no início dessa aula. Então, se você chegou até aqui, é porque você tá disposto a ser um vencedor e mudar a história da sua vida. E nós estamos aqui pra te ajudar. Por quê? Nosso propósito é saber, é impactar o maior número de pessoas através do método. Pessoas que, de repente, como você, estavam aí tristes, desanimados e após o método viram que são capazes. Então, se bora. Vamos lá? O número de anagramas da palavra sargento que começam com S e terminam com O. Opa, mesma coisa, sargento, ó. Sargento, separa as letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que começar com S. Então aqui é S, tá preso. E terminar com O. Aqui é O, tá preso. Uma chance pra cá e uma chance pra cá. Correto? Agora aqui, deu samba. Se deu samba, samba, sambou, fatorial nele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis fatorial. Agora é só multiplicar. Seis fatorial, já vimos que é 720. Então qual é o meu gabarito? 720. Tá aí. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Maravilha, né? Então, essa foi aí, Sargento, e sua homenagem, Sargental. Vai arrebentar, eu tenho certeza disso. Show? Vambora. Ah, chegamos ao fim. Mas não vai embora não, porque, como eu falei, se você chegou até aqui, você é um vitorioso. E eu quero te ajudar mais ainda, pessoal. Então, olha só. Nós temos um curso para a ESA de matemática. Aqui embaixo, na descrição, tem o link desse curso. Clica e vai lá assistir uma aula. É uma aula do próprio curso. Mas, Sargento, como é que funciona esse curso? Gente, o nosso curso, você vai ter... Me presta aqui, me presta aqui, eu peguei o meu assistente, o Arthur, que está aqui comigo. Vou pegar aqui com vocês, ó. Pegar aqui com vocês, curso da ESA. Falar com vocês. Você vai ter, tem tudo isso, todas as informações que eu vou falar com vocês estão lá. Tá bom? Vamos lá? Curso da ESA. Vem comigo. Ó. Você vai ter, no nosso curso da ESA, você vai ter um curso de nivelamento para você recordar a base da matemática, tá? Desde somar até a equação de segundo grau. E depois vem o nosso curso teórico de matemática para a ESA, onde você vai aprender todos os conteúdos. Tudo bem? Tranquilo? Todos os conteúdos com método MPP para você arrepentar. Além disso, você tem a correção das últimas provas, da ESA, últimas provas, tem a correção. Você tem 13 simulados de matemática, focada aí, 13 simulados de mate, e aulões ao vivo semanais, todo sábado que você vê aqui. Tudo bem? E de bônus, galera, vamos ser sérios. Com isso daí, você ia transformar a sua vida e virar sargento, que é o seu sonho, realizar seu sonho. Mas nós fomos além. Nós estamos dando dois bônus para vocês. Dois bônus mesmo. Primeiro bônus. São cinco simulados interativos. Os cinco simulados interativos. Como é que é um simulado interativo? Você vai ter um tempo para fazer as questões. Por exemplo, uma hora, tá? Você vai ter uma hora, 60 minutos para fazer. Vai estar lá, você vai resolver e vai marcar a resposta e vai enviar. Após isso, você vai ter a correção do simulado em vídeo com a gente. Você vai ver qual o seu percentual de acerto, quantos você errou, daí você pode ver onde você pode melhorar e voltar e assistir as aulas. Tudo bem? E seis apostilas de matemática com um total de 510 questões comentadas em PDF. Mas, Renato, quanto custa o curso? Gente, o custo é zero, porque na real é investimento. No teu primeiro salário como sargento, tu vai recuperar mais de dez vezes o teu investimento com o curso. Se nós fôssemos considerar o nosso módulo de matemática, o seu investimento seria R$159,90. Ok? E os bônus? Os bônus, esse daqui, seria R$119,90. E as seis apostilas também seriam R$119,90. Num total, para o seu investimento, que seria de R$399,70. Ai, meu Deus, Renato, calma, calma. Mas hoje, o seu investimento é de apenas R$159,90. Em 10 vezes de R$15,99. Gente, o que eu falei? Pega o teu primeiro salário como sargento, dá mais de 10 vezes o teu investimento. Dá muito mais, né? Eu estou botando 10 assim para ser um cara razoavelmente moderado. Dá muito mais, você sabe qual o soldo. Então, dá mais de 10 vezes o seu investimento. Gente, onde você vai fazer o investimento e vai recuperar mais de 10 vezes? É melhor do que poupança, concorda? E o que você faz com R$15,99 em um mês? Você vai sair aí para uma noitada e tal. Isso daí, de repente, não é nem a entrada do lugar. Então, esse é o investimento para mudar a história da sua vida. Para acontecer com você, igual o que aconteceu com o Charleston. Lembra lá do início? 33º lugar da ESA no Brasil. Então, eu quero que o primeiro seja você. Para isso, você precisa tomar essa decisão. Até porque sucesso é uma decisão. Então, tome essa decisão e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque você vai estar com a sua estabilidade realizando o seu sonho. Você vai estar ali para o resto da sua vida. Você vai conseguir deixar seus pais muito orgulhosos virarem e falar Pô, meu filho é sargento do exército. Está com a vida tranquila, porque já tem a estabilidade. E dali é só crescer, porque a ideia da vida está em constante evolução. Beleza? Então, anota aí. Clica aqui embaixo. Vem assistir mais uma aula e veja tudo isso que eu te falei lá na página do nosso curso. E vamos finalizar. Olha aí, meu irmão. Olha essa mensagem. Eu não vou desistir. Missão dada, parceiro. É missão cumprida. Capitão Nascimento. Pode ver que ele está até, ó. Símbolo do MPP. Olha o Vzinho aí. Show de bola. Então, guerreiro. Missão dada é missão cumprida. A missão está aí. A missão foi dada a você. Você escolheu essa missão. Ser sargento do exército. E nós vamos cumprir juntos. Tá? Juntos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa vaga. Show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos. E qual é o nosso lema? O impossível. Se você chegou até aqui, é porque você está mais do que nunca no time MPP. O impossível é possível. Esse é o nosso lema. Se embora, rumo à aprovação. Selva Brasil. Vambora. Show de bola? Beleza, então, galera. Um beijão. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Quem não chegou também, muito obrigado. Até uma próxima aula. Valeu, pessoal. Até lá. Até lá.